A Secretaria de Educação de Novo Hamburgo realizou nesta semana o Fórum de Educação Inclusiva e Diversidade. O Teatro Municipal Pascoal Carlos Magno recebeu professores e profissionais interessados que discutiram sobre o tema Caminhando na Arte da Saúde Mental Coletiva. Uma peça teatral foi apresentada pelo Grupo Nau da Liberdade, que deu início ao fórum. O grupo é composto por usuários da saúde mental. A atividade, que durou todo o dia, contou com uma palestra de profissionais de diversas áreas que trouxeram suas experiências e assuntos pertinentes que foram debatidos pelo público presente.